Eu quero convidar você que ainda não conhece, para conhecer essa churrascaria maravilhosa que é a Fogo Nobre. Pensa só, uma churrascaria com mais de 30 tipos de cortes de carnes. Angus, black angus, ragu você encontra aqui no rodízio, olha só que delícia. Além de também massas, a parte de frios é maravilhosa. Comida oriental você encontra aqui uma grande variedade. De terça a quinta-feira o valor do rodízio é R$ 59,90. E aos finais de semana R$ 69,90. E olha, aproveita, final de ano chegando, eles já estão recebendo muitas reservas para fazerem aqui o quê? As festas de final de ano com fraternização de empresa, com fraternização com a família, amigos, secreta. Então já liga para o telefone que está aparecendo na sua tela e já faça a sua reserva. E aqui você pode almoçar e jantar com a sua família. Jantar é das 19h às 22h30. O almoço é das 11h às 15h. Almoço e jantar de terça a sábado. E domingo você encontra aqui o almoço. Então é para vir com toda a família. Nós estamos na Avenida Rafael Vita, número 880. O melhor da carne você encontra aqui no Fogo Nobre. Tchau, tchau.